Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Após a primeira reunião ministerial conduzida pelo presidente interino Michel Temer, três ministros concederam uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos para conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassava que tem essas informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Os ministros que conversaram com a imprensa foram Ricardo Barros, da Saúde, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Romero Jucá, do Planejamento. Fizeram um balanço de como foi essa primeira reunião ministerial conduzida pelo presidente interino Michel Temer e destacaram alguns pontos que estiveram no pronunciamento feito por Michel Temer ontem à Nação, aqui também no Palácio do Planalto. Como, por exemplo, a manutenção e o aperfeiçoamento de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o Pronatec e o Bolsa Família, a necessidade de reformas estruturais, como a trabalhista e a previdenciária, e também a necessidade de cortar gastos para fazer com que a trajetória da dívida pública se estabilize no país, já que ela foi ascendente nos últimos anos. Além do anúncio de cortar ministérios, esse anúncio foi feito pelo próprio presidente interino ontem, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto, o governo também definiu a meta de cortar até 4 mil cargos comissionados e funções gratificadas até o fim deste ano, segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá. O governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que, na verdade, será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Portanto, haverá um esforço dos ministros, da máquina pública, no sentido de dar o exemplo. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é necessário que o governo federal resgate a sua credibilidade. E também existe a necessidade da aprovação no Congresso Nacional de reformas como a da Previdência Social. Há uma consciência que temos que fazer aquilo que disse ontem o presidente Michel, um governo de salvação. E fazer o governo de salvação na cabeça do presidente Michel não é um problema do Executivo. E ele disse textualmente isso. Esta é uma questão para o Legislativo, e ele, como tendo origem frutífera do Legislativo, ele fez questão de citar N vezes a importância do Legislativo. Então, é um desafio para o Legislativo, é um desafio para a sociedade e é um desafio principalmente por quem tem que executar. Mas nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E, neste momento, o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.